Olá, nesse último vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a disciplina de trabalho nas fábricas. Como a Mara tinha falado no vídeo anterior, e como a gente tinha falado no primeiro vídeo, o sistema de fábricas vai contribuir para o controle do trabalho. Antes, o trabalhador dominava a produção, ele era o senhor do seu ofício, e depois passa-se a ter uma divisão do trabalho, e ele era responsável por apenas uma parte da produção. Vamos nos perguntar como esse controle foi transmitido e qual o impacto disso na produtividade. Essa transferência vai significar uma maior hierarquização, disciplina e um controle técnico. Mas não foi o avanço técnico que reunia os trabalhadores nas fábricas, que antes eles poderiam realizar o trabalho em casa. E esse trabalho em casa poderia causar problemas para os senhores, como o desvio da produção, a falsificação, as matérias-primas usadas de material inferior, ou outras coisas consideradas sabotagem. Mas que para os trabalhadores era uma resistência à perda de controle do processo. Então, o novo sistema, ele representa a perda desse controle. A hierarquia, a vigilância, ela faz os trabalhadores se submeterem a um regime de trabalho ditado pelas normas do mestre, o que representa o domínio capitalista sobre o processo de produção, maximizando, através do aumento de horas de trabalho e do ritmo de trabalho, o controle da produção e da inovação tecnológica, para ser empregada justamente nessa acumulação do capitalista, criando uma organização que tornava a figura do empresário imprescindível, uma figura que não poderia sair de dentro desse processo, que ele era necessário nesse processo. A fábrica, então, é um marco de organizar e disciplinar o trabalho. Ela não nasce de uma necessidade técnica. A tecnologia é empregada para constituir um elemento de controle da produção, que antes era artesã, manual. Inclusive, muitas máquinas têxteis vão ser colocadas nas fábricas depois que os trabalhadores já estavam concentrados na fábrica, com subdivisões, com mestres responsáveis pela vigilância. Muitas máquinas vão chegar depois desse processo já ter acontecido. Então, é exigido pontualidade, presença constante, horas prefixadas. Não tem mais essa perspectiva irregular dos costumes tradicionais. Então, se tem regras de limpeza, diminuição de desperdício, proibição de bebidas alcoólicas, e tudo vai contribuir para que as novas tecnologias das máquinas superem as formas tradicionais de produção da indústria doméstica. Perde espaço e a mecânica da máquina vapor vai ganhar espaço. E, dessa forma, o artesão inglês vai se tornando mão de obra fabril. O grande êxito da Revolução Industrial, então, não é somente o seu aparato técnico, mas essa organização, as novas relações de poder, de hierarquia e disciplina. Claro que as pessoas não vão se dar por vencidas tão facilmente. Surgem movimentos de contestação, quebradores de máquinas, como os ludistas, que se organizaram e fizeram luta aberta contra o sistema de fábricas, tendo motivações para além das novas hierarquias no processo de trabalho, foi também uma pressão em relação a esses postos de trabalho, que agora eram ocupados pelas máquinas, e pela perda desse modelo de vida que dava mais liberdade ao artesão, esse modelo mais tradicional. Apesar das lutas e das vitórias dos quebradores, viam cada vez mais jovens operários acostumados com a disciplina e a pressão das fábricas. As máquinas foram usadas, inclusive, como ameaça frente a greves e outras militâncias. Se ameaçavam mecanizar para manter salários baixos. Isso trazia uma insegurança para as fábricas e foram surgindo outras formas de organizar menos brutais, mas continuam sendo colocadas tecnologias que diminuíam a relevância dos saberes do ofício de um trabalhador, que tinha uma especialidade. A tecnologia ganha espaço, primeiro, na indústria têxtil, que é responsável pelo início da Revolução Industrial, e, posteriormente, ela vai chegar a setores como o de transporte, com navios e trens. O sistema de fábricas retira, então, saberes técnicos e coloca esses saberes como obsoletos e atrasados frente às máquinas e ao processo tecnológico, que agora é do mundo capitalista. Então, para além da fábrica, se tem um complexo de instituições para garantir a permanência e acumulação. Por exemplo, organismos científicos, tornando o lugar de produção de tecnologias um lugar privilegiado e produzindo um distanciamento entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Ou seja, o sistema de fábricas, ele produz hierarquias e relações e também se apropria do saber e do conhecimento. O que está por trás da produtividade e do progresso, então, é a disciplina e a hierarquia, que são postas como lógica inquestionável nessa sociedade do século XIX. Depois de amadurecido na Europa, esse sistema de fábricas, ele é levado para outras áreas, que são ditas periféricas, como o Brasil. E aí o sistema, ele vai adquirir outras características. Mas a nossa reflexão final é, por que o sistema de fábricas, ele se tornou vitorioso sobre outras formas de produção. É também por isso que estava falando anteriormente. As bases tecnológicas, que estavam em função da disciplina e do controle, para além dos limites da fábrica, as relações sociais, suas hierarquias legitimadas, as instituições públicas e privadas que permitiam o controle, a apropriação da tecnologia, as determinações do mercado, a técnica desenvolvida pelo capital e em função da acumulação, tudo isso se impondo a outras formas de se organizar, a outras formas de se experienciar o trabalho e de organizar o trabalho. E tudo isso se torna o principal, e o principal meio de se viver o trabalho. A gente pode ver uma representação desse cenário em obras, por exemplo, como Sherlock Holmes, do livro de Arthur Conan Doyle, ou mesmo no que é feito nesse período, no final do século XIX, ou mesmo no filme Sherlock Holmes, de 2014. Traz uma representação para a gente pensar Londres como a cidade desse período, uma cidade industrial, operária, a poluição, a fumaça, os portos, os trabalhadores se aglomerando nos subúrbios, a burguesia dessa era vitoriana desfilando suas roupas pelas ruas, o surgimento de lendas urbanas, violentas como Jack o Estripador, são elementos para pensar esse período que alguns autores como o Robsbaw vão chamar de a era do capital. Então, é isso. A gente poderia falar de outros assuntos paralelos, como produção e sustentabilidade, a presença das máquinas no nosso cotidiano hoje, inteligência artificial, arte, a reprodutibilidade técnica, os direitos de trabalho. São vários assuntos paralelos que podem surgir para além desse. Mas a gente espera ter esclarecido algumas dúvidas e ter criado também outras novas. É isso e obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.